mídias físicas mais baratas é na trilogia link na descrição e aí pessoal aqui que eu falo com vocês a mais galera estamos de volta para mais vídeo no canal e galera seguinte hoje estamos aqui para testar aqui o emulador de Nintendo DS aí beleza o Melon DS e ele dá para a gente usar aqui no Nintendo Switch a gente tem ele disponível no Nintendo Switch vou mostrar para vocês aqui um desempenho e um desempenho bastante agradável tá então para você baixar aí o seu Nintendo Switch você tem que acessar aqui o álbum e a gente temos que ir até a nossa lojinha aqui né HB App Store a gente acessa aqui lembra que você tem que estar conectado à internet você vem aqui na aba emuladores aqui embaixo aperta o botão A e aqui vai ter diversos emuladores tá inclusive a gente tem aqui o Melon DS temos esse aqui emulador de Nintendo DS mas também temos esse outro aqui é o desmume tá bom esse eu ainda não testei a gente vai fazer o teste aqui no Melon DS a gente saindo aqui para o menu principal do Nintendo Switch se você acessar aqui o DBI e você for tentar abrir ele aqui você não consegue ele dar um erro tá nem vou fazer porque ele vai dar erro e aí eu vou ter que reiniciar o console então o que que a gente pode fazer a gente pode acessar pelo próprio Timfoy tá você acessa o seu Timfoy aqui a gente vai abrir ele aqui ele vai carregar aqui as informações do seu Nintendo Switch e do seu cartão SD né o cartão de memória também tá E aí você vem aqui nessa aba aqui file browser e vamos aqui SDM que é o seu SD card a gente acessa aqui a pasta Switch e vamos até a raiz do cartão SD e aqui acessamos aqui a pasta Melon DS vai criar essa pasta aqui quando você fizer o download lá naquela na App Store do Nintendo Switch e a gente vem aqui nesse nesse nome aqui nesse arquivo aqui melondes.nro tá a gente clica pronto ele já iniciou aqui já abriu emulador tô aqui com três jogos aqui para gente testar aqui Mario Kart DS New Super Mario Bros e também Super Mario 64 a versão de DS beleza deixa eu mostrar aqui para vocês a gente não tem muitas configurações tá e a gente poderia botar console mod que a gente poderia botar DSI mas como tá em modo experimental então eu prefiro deixar o padrão aqui tá isso aqui já já vem como padrão deixa no máximo aqui ó e basicamente essa configuração aqui isso aqui que deu certo para mim tá você dá uma olhada aí caso você for fazer o teste porque quando eu assim que eu instalei ele ele tava travando muito ele tava muito ruim muito ruim mesmo na parte de display a gente não tem muita gente tem como melhorar aqui a questão de tela né onde a tela vai ficar se vai ficar do lado você vai ficar na forma vertical tá no mais é isso aqui é o cursor do modo do mouse e aí você pode usar aqui o mouse para a casa do tosh né como se fosse o toque na tela do Nintendo Switch lembrando que você jogando no portátil você consegue fazer acessar esse toque na tela como a gente tá jogando aqui no modo dock a gente precisa desse mouse então a gente vai aqui no primeiro no Mario Kart DS lembrando que a resolução dele aqui vem padrão tá resolução padrão aí do Nintendo DS a gente não tem como aumentar essa resolução mas eu achei que tá com gráfico bastante acesso é satisfatório né vamos dizer vamos lá vamos dar aqui um single player e daqui um Grand Prix daqui 150 mesmo esse jogo aquele Mario Kart que ele ele não é é tão simples a gente tem aqui o Mario temos Luigi a Peach Toad Yoshi Donkey Kong o Ario e também o Bowser beleza dessa vez e eu acho que eu vou com todo cara a gente sempre tem dois modelos de carrinho carrinho padrão né com o kartzinho e tem os carrinhos temático para cada personagem aí ó o doutor de esse aqui eu particularmente prefiro jogar com os karts normais aí mesmo tá vendo tá com uma resolução assim um pouco abaixo mostrando como se fosse um Nintendo DS mesmo é a telinha do DS é bem pequenininho eu tenho um DS aqui então mas é fica bastante agradável jogando no portátil fica melhor ainda muito bacana e aí eu botei essa configuração de tela e que fica essa tela a fica do acaba que fica duas telas uma tela grande uma tela menor aonde tá minha face quem aí e embaixo fica tela do mapa ali para você visualizar o mapa e aí ó já consegui sair aqui no turbo mas ó repara o desempenho galera a questão é o desempenho tá vendo não tá não tá num não tá num gráfico bonitão né como a gente consegue fazer no no PC mas tá aceitável cara e o desempenho tá muito bom vocês vão ver aqui nos outros jogos ó nossa aí eu me lasquei né ó ó percebe que vai vai de boa tá vendo ó nossa mas aí eu tô me lascando hein vou chegar em último isso uma estrelinha pelo menos né lá também quarto e para você trocar de jogo você aperta o ZL e o ZL perto de dois juntos vai para esse menu aqui e você só clicar aqui em close tá vai aqui para o menu vamos agora em New Super Mario Bros Mario Game Mario Game File 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 Muito show de bola, não é? Beleza Vamos nessa Nossa Quase que eu cheguei me lascando, não é? Olha as moedinhas aqui, sempre bom, não é? Olha uma na lata Isso aqui é muito maneiro, cara Isso aqui é muito bacana Isso é muito top Duas vidas As fases desse jogo é bem curtinha, né? Repare que ele tem um desempenho um pouquinho abaixo do Mario Kart DS Mas você praticamente não nota Ele roda muito bem Ó Essa música é clássica, né? Bora da florzinha Show de bola Deu pra gente conferir aí o desempenho Do New Super Mario Bros Muito bem também Agora a gente vai testar aqui O Super Mario 64 Que ele é melhor do que o Mario 64, galera Ele é um pouco mais difícil Ele você controla o coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nessa configuração do mouse Input Eu deixei Nessa configuração aqui, ó Mouse e mod E eu botei nesse aqui, ó Toggle Tá? Por quê? Quando a gente acessar aqui É que a gente precisa do touch Então o que a gente faz? A gente traz o mouse Tá vendo? Tá vendo que ele fechou a mãozinha aqui? Isso aqui você aperta o ZR Que é o clique Tá? Então você arrasta aqui com o analógico direito Você clica aqui Arrasta em cima da estrelinha Ó E aperta Vamos embora Vamos botar Adventure Paileu Querido Mario Por favor, venha ao castro Eu botei um cacete para você Você é verdadeiro Princesa Toadstool Pitch 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 Lembrando que a gente está para receber o novo jogo Da Pitch, né? É o Princesa Pitch Showtime Princess Pitch Showtime Lembrando que a Pitch tem um jogo Super Princess Pitch do próprio Nintendo DS Que inclusive tem série aqui no canal Gostei muito, muito bom daquele jogo Jogo 2D da Pitch Olha só a doideira E eu acho só na soneca, né? O Branco Batou eu jogando aqui o jogo em inglês Mas você pode aí baixar a ROM traduzido E aí pode jogar em português aí também Beleza E a gente já começa controlando ele E o que eu acho bacana dessa versão do Nintendo DS É que a gente tem um mapa ali Então a gente confere Dá para saber certinho onde a gente tem que ir Por exemplo, a estrelinha Mostra onde está a estrelinha Então isso ajuda bastante Mas ele é um pouco mais difícil na questão assim do chefe Por exemplo, o chefe O primeiro chefe Ele taca alguns inimigos também, né? No Super Mario 64, se eu não me engano Ele não taca Você Só tem que chegar atrás dele E Agarrar ele Fica bem mais fácil Vamos lá A gente tem que pegar o coelho Olha ali Tá vendo? No mapa Você vê ali a chavinha, né? Tá mostrando a chavinha Mentira que eu não peguei, tu Mentira que eu não peguei, tu Beleza Temos um save aqui Ah, e o botão ZL, galera Ele acelera Tem aquele Aquela questão de acelerar o jogo, né? Eu acho também bem bacana também Beleza Vamos entrar aqui na fase aqui E Achei Olha lá, tá vendo? No mapa aqui, ó Do canto Inferior direito Embaixo da face aqui Tá vendo, ó A estrelinha ali Tá mostrando direitinho Facilita bastante, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá no chefe Nossa, eu dei mole Eu já dei mole, né? Vamos pelo gramado Vamos pelo gramado Não era o pé caído aí, né? Consegue, eu acho Nossa, quase que eu caí, viu? Eu acho que tem hora que ele pula Muito estranho, cara Tem hora não, né? Ele pula sempre estranho pra caramba Ó, vamos ver ele, ó Tá vendo? Ele faz outras coisas Ele taca a bomba Acabou que eu caí Mas deu pra conferir aí, mais ou menos O desempenho Do emulador Tá rodando super liso E em breve eu vou trazer Outros emuladores aí De outros consoles também Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo com seus amigos aí Vou ficando por aqui, galera Um forte abraço E até a próxima Bye